Quem comanda o quadro é o Damião Bezerra, mas hoje eu peço permissão a ele para apresentar um irmão, um amigo, um parceiro, que é o Zé Roraima. Sou fã, acompanho a trajetória desse cidadão. Ele enriquece, enobrece e melhora qualquer evento do qual participe. Vamos começar tocando e depois a gente prozeia. Sim, Zé, vamos lá. Quando chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo o seu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo o seu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar É carnaval Deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Toda tardezinha eu saio Vou pra rua passear Me sento no banco da praça Esperando pro naná A velhinha tá de olho Começou nos vigiar Deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Quando chego numa festa Não vejo você chegar Meu coração fica tristonho Me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando Só eu que não posso dançar Todo mundo está amando Só eu que não posso amar Só vejo a velha falando O quê, Damião? Deixa a nuquinha chegar Deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná, deixa a nuquinha chegar Naná Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora Agora A festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar Agora A festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar O Zé Roraima é assim É uma festa ambulante E por onde ele vai Ele traz novidade Ele agora trouxe Da Bolívia o índio Não fala português não Mas toca Com o índio É o índio É E aí A sominar E o Raimundo de soldado Como é que nasceu Essa ideia Zé Roraima Então eu Fã de carteirinha No Raimundo de soldado Tive o privilégio De fazer um trabalho com ele Tanto no estúdio Como no show Ele participou do show Procura-se Com o Sérgio Matos E isso há 20 anos atrás E aí Eu sempre Deu continuidade Aqui eu botava Algumas músicas dele no show E o último trabalho Que eu fiz com a Teregru Que é a nossa banda A gente fez esse pupurri Com a pegada de samba rock E agora Com a pegada de frevo De marchinha Pro carnaval Que legal Esse programa de hoje Está muito especial Vocês viram o baú Do Zé Lula Resgatando aquelas figuras Como a Nissinha Bernardo Cruz Sei lá Um cantor aí Que cantou a primeira música E essa homenagem É horrível Eu acho que essa coisa toda De valorizar o passado É resgatar essas figuras Que marcaram a vida da cidade E tem homenagem também A Dona Maria da Inglaterra Rui, não tem? Sim A Dona Maria da Inglaterra Também está No nosso set list de carnaval Dona Maria E assim Já a versão Já a perua O lugar do peru Agora vem a perua Pegou-se o peru Acrascentou a perua Porque senão não roda E a perua Apaixonada pelo peru Sente a sua falta No carnaval Então vamos embora Manda ver Em homenagem A Dona Maria da Inglaterra Que aniversariou agora Há poucos dias Vala com homenagem A Dona Maria Um abraço Minha querida Vamos embora A perua já chegou E não para de rodar A perua já chegou E não para de rodar Só fica e procura Que dê o peru Que eu não vejo rodar Só fica e procura Que dê o peru Que eu não vejo rodar O peru já chegou E tá danado Pra rodar A perua tá pensando Nas águas Corre para o mar O peru já chegou E tá danado Pra rodar A perua tá pensando Nas águas Corre para o mar Perua do meu coração Eu vivo rodando Dentro do salão Perua do meu coração Eu vivo rodando Dentro do salão Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá A perua já chegou E não para de rodar Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá A perua já chegou E não para de rodar Só fica e procura Que dê o peru Que eu não vejo rodar Só fica e procura Cadê o peru Que eu não vejo rodar O peru já chegou E tá danado Pra rodar A perua tá pensando Nas águas Correm para o mar Perua já chegou E tá danado Pra rodar A perua tá pensando Nas águas Correm para o mar Perua do meu coração Eu fico rodando Eu fico rodando Dentro do salão Perua do meu coração Eu fico rodando Dentro do salão Esse é o Zé Roraima E o seu índio Trazido diretamente Da Bolívia Toca como gente grande Minuto só Já estaremos de volta